Ei saúde de HG, moleque é brabo, moleque é brabo, ae caralho A novinha veio pra sentar no pau, no baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal A novinha veio pra sentar no pau, no baile da 17, no baile do Pantanal Eu tô capiriguita, revolta o capiriguita, vai! Eu tô capiriguita, revolta o capiriguita, vai! Pantanal 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 O que é o que é o que é?